Bora pra análise com spoilers da série Obi-Wan Kenobi, série que estreou nessa madrugada do dia 27 de maio agora na Disney Plus e se situa ali entre os episódios 3 e 4 da saga Star Wars. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam também em todas as nossas redes sociais, a gente tem Instagram, tem Discord, os links estão aqui na descrição do vídeo. Vou lembrar que vocês podem ser membros do canal também e ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Budognet. Pra isso, basta clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. E essa é a nova série canônica aqui sobre o Obi-Wan Kenobi, que é um dos Jedi mais queridos do universo Star Wars. É, a gente sabe como é complicado produzir o material canônico de Star Wars agora em 2022, a gente já tem uma fanbase gigantesca. Então mexer em qualquer ponto fundamental da história pode ser perigoso, porque pode agradar demais os fãs, mas também pode criar um ódio incrível, porque a galera realmente é fanática por Star Wars. E um ponto que me surpreendeu demais aqui nessa série é que a gente tá vendo tanto pontos novos que a gente não viu ali nos filmes, e também momentos extremamente importantes de toda a saga, só que aqui de uma forma bem aprofundada, né? É, sensacional a gente ver agora um Obi-Wan Kenobi que a gente vê que é um cara carregado ali pela culpa ali, e que arranja várias desculpas ali, que ele tem o lado dele, né? Pra se manter escondido nesse momento, né? E pra mim, um dos momentos mais marcantes aqui desses dois primeiros episódios é quando o Obi-Wan descobre que o Anakin tá vivo. Gente, a gente tem esse momento registrado, isso é muito incrível. Cara, é emocionante, tem alguns momentos bem legais esses dois primeiros episódios aqui. É empolgante a gente ver acontecimentos da história principal, do eixo principal da saga Skywalker e da jornada aqui de Star Wars acontecendo nessa série. Isso que me deixou muito animado. E diferente de outros lançamentos ali de séries de Star Wars, aqui a gente tem a sensação que tá vendo realmente a história principal de Star Wars. A gente tá vendo realmente, assim, main quests e não side quests, o que eu achei demais. É, a gente vê o Obi-Wan Kenobi depois da morte daquele Jedi lá em Tatooine, voltando ativa agora ali, buscando de volta o sabre de luz. Inclusive, eu tô muito empolgado pra ver ele usando esse sabre de luz agora nos próximos episódios. E ver o foco na pequena Leia agora, eu achei, assim, mágico. Porque a gente sempre via muito e ouvia muito sobre o Luke pequeno, né? E toda obrigação do Obi-Wan de cuidar e proteger dele. E aqui a gente vê a mini Leia, foi, assim, sensacional. E olha que grata surpresa, tanto o roteiro que colocaram aqui pra essa mini Leia, quanto a atuação da atriz aqui, eu achei espetacular isso. E a gente vê toda a personalidade dela se formando, ela que é meio que uma mescla ali da Amidala e do Anakin. Ela é toda espoletinha, ela é toda mandona, bem esperta, assim, então as cenas dela me encantaram demais. E eu vou dizer até os diálogos mais adultos que deram pra ela, combinam porque ela vai se tornar realmente uma grande líder. E combina também com a formação que ela teve ali com o senador Organa. E eu achei o comportamento dela incrível, assim, olha, eu confesso que eu fico com lágrima nos olhos, assim, só de lembrar da Amidala, do orgulho que ela teria de ver a filha dela crescendo tão forte, assim. E, assim, surge aquela sensação, assim, de Obi-Wan protege essa menina, ninguém toca na minha Leiazinha. É, e falar nessa missão de proteção que o Obi-Wan tem, eu achei muito legal também a construção dos vilões aqui desses dois primeiros episódios, né? A gente fica torcendo ali o tempo inteiro pra eles não pegarem o Obi-Wan, mesmo a gente sabendo o que vai acontecer lá na frente, no episódio 4, a gente fica nessa torcida. Então eu gostei desse arco que eles montaram aqui pros vilões, né? Inclusive um ponto que eu acho muito legal ali, todo o arco e o visual dos inquisitores ali, eu achei muito maneiro. Só se eu puder fazer uma crítica negativa aqui, uma coisa que eu não curti muito foi aquele parkour da Riva. Eu acho que não caiu bem aqui pra Star Wars, acho que não combina muito. É, a Riva, que é a Third Sister, em alguns momentos ela ficou realmente um pouco caricata, aquelas cenas de perseguição, meio até com uma pegada Batman ali. Eu achei um pouquinho exagerado e tem umas cenas que ela tá buscando o Obi-Wan dizendo, Obi-Wan, achei um pouquinho exagerado, mas fora isso, no geral, os vilões eu acho que estão bem maneiros. E eu achei incrível ver essas figuras sinistras ali se espalhando pra todos os cantos da galáxia pra procurar os Jedi que ainda restaram, né? É uma outra perspectiva que a gente tem daquele momento da Ordem 66, de caça aos Jedi, inclusive eu achei muito maneiro aquele início do primeiro episódio, que tem aquela Jedi ali, badass, tentando proteger os padawans ali no Conselho Jedi, ali no prédio. Eu achei muito maneiro, já dei um pouco do toque do que a gente pode ver nessa série, né? É, e essa série ela tá mantendo o padrão dos filmes, que é altíssimo, só que agora dando mais atenção pra alguns trechos que ficaram de fora, ou que passaram muito rapidinho na saga dos filmes, né? E assim, gente, Darth Vader está de volta! Gente, alguns segundinhos daquele homem ali, a gente já fica assim na ponta da cadeira, quero mais! É, eu fiquei extremamente empolgado nesse trecho, e agora a gente tem que falar também da produção com relação ao visual, né? Que eu acho que é um dos aspectos muito bem trabalhados aqui nessa série, né? Inclusive todo o contraste ali, de todo o ambiente em si, da criação da Leia e do Luke, que foi completamente diferente, né? É, em termos de fotografia, a gente vê bastante o contraste, tanto de Alderaan ali, como de Tatooine, e eu gostei muito que a série mostrou bastante aquele skyline, o horizonte dos dois planetas, né, cara? A gente vê demais o contraste, o visual tá muito bem trabalhado, pra contar essa história também. E isso tudo contrastando ali com aquele caos cyberpunk ali daquele planeta da Yu. Então assim, toda a equipe tava tentando fazer uma Hong Kong, mas não adianta, pra mim tem uma atmosfera cyberpunk total. É, eu vou dizer pra vocês, né, a produção ela tá muito legal nesses dois primeiros episódios, ao ponto de a gente dizer que faz tempo que a gente não fica tão empolgado com uma produção de Star Wars, né? E que delícia fazer esse vídeo com spoilers pra vocês, pra gente esmiuçar aqui os dois primeiros episódios, e conversar com vocês sobre tudo aquilo que a gente curtiu. É, até porque a gente tá bem animado, né? Se os próximos episódios ficarem no nível desses dois primeiros episódios, eu acho que a gente vai ter perspectiva de ser nas épicas aí, pras próximas semanas, né? Então eu quero saber a opinião de vocês, o que que vocês acharam desse início da série Obi-Wan Kenobi. Comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês, deem um like nesse vídeo e... Até a próxima!